Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Ofus Hoje estamos aqui para falar sobre o último vulcónio que me faltava para a coleção O vulcónio indigo Portanto já a partir daqui já não nos vou sepamar tanto com vídeos de vulcónios Era mais para terminar a saga Quer dizer, ainda não terminei, não é? Mas a parte de capturar os vulcónios, pelo menos já fica completa Depois vou fazer mais alguns vídeos de criação Não vou ser assim tantos, é o suficiente, só para vos mostrar como é que funciona E portanto temos aqui o vulcónio indigo Que é o mais difícil de encontrar, é mesmo muito difícil de encontrar Portanto quero agradecer ao Berger, portanto do canal Brazilian's Guardians Que me deu a posição de um vulcónio, que não foi este Apanhei com ele o vulcónio E obrigado também a ele por estar a colocar estes vídeos que eu estou a fazer dos vulcónios no blog dele Que vai estar aí na descrição, o blog dele Para quem quiser ver, portanto ele está a fazer uma espécie de Wikipedia de Dovs No seu blog, e acho que faz muito bem, acho que falta tipo blogs em que se fala de missões De coisas assim práticas, como fazer criação, como fazer camas, como para profissões, como fazer não sei o que Portanto estes assuntos mais gerais, acho que falta conteúdo sobre isso Portanto ele está a fazer Portanto obrigado a ele, vou deixar aí o link Mas aqui neste caso foi o Sarutobi Okaga que me disse a posição, portanto obrigado a ele Portanto a partir daqui não me precisam dizer mais posição de vulcónios indigos Para quem quiser não me precisa Porque já concluí o meu objetivo, que era fazer-se tipo um vídeo sobre vulcónio Portanto se encontrarem agora um vulcónio eu recomendo que vocês apanhem Porque estes vulcónios ainda valem dinheiro, portanto mais vale serem vocês a apanhar Do que dizer a mim para apanhar Portanto o Sarutobi Okaga que é o Marcos Henrique, portanto obrigado a ele Portanto sobre este vulcónio, ele funciona de forma simples, não é assim muito difícil Aliás, ele é difícil de encontrar, portanto também era bom que fosse fácil de matar Portanto antes de mais ele encontra-se em toda a zona de Frigas Portanto pode estar em qualquer lugar de Frigas, mesmo qualquer lugar Até na zona de Betel ele pode estar, no oceano, que é um bocado estúpido Porque tipo um vulcónio normalmente não anda dentro do mar Mas eu acho que também pode estar, a menos que tenham modificado Mas eu acho que ainda pode estar Portanto é um vulcónio que só bate em linha reta e a curta distância Portanto basicamente nunca fiquem em linha reta E nunca fiquem a curta distância do vulcónio Levem sempre um ano, o ano e o panda são as melhores raças para apanhar os vulcónios Crá também, Crá também acaba por ser E portanto como é que funciona para apanhar o vulcónio Primeiro vocês têm que ter a rede equipada Rede de captura de vulcónio, que é bastante cara Já tinha falado disso em outros vídeos Um bocado excessivamente caro Eu acho que exageraram um bocado na receita Meteram recursos que já eram muito usados E portanto recursos que são caros para fazer E pronto, vocês dizem um do feitiço também de captura da montaria E depois como é que se apanha? Como é que se captura o vulcónio? Portanto ele precisa, os vossos chars têm que estar no estado 5 Neste vulcónio quem vai ficar no estado 5 São os personagens e não o vulcónio Há algumas situações em que é um vulcónio Outras vezes é um só char Neste caso são todos os chars que ficam no estado 5 Portanto qualquer um podia ter a rede de captura Não precisa ser alguém em específico Qualquer um char podia ter Neste caso era a iopitinha Mas não era preciso ser a iop Portanto como é que funciona? Vejam que ele invoca sempre gotas no início do turno Portanto o que você tem que fazer É colocar uma gota colada à outra E fazer dano de empurrão nela Ou seja, basicamente é fazer dano de empurrão numa gota Com outra gota Não pode ser tipo você empurrar um char contra uma gota E a gota sofre danos de empurrão Tem que ser uma gota contra outra gota E basicamente a gota que fica com estado maior Neste caso Viram que eu aqui fiz mal Que já havia uma gota no estado 1 Ou seja, vocês têm que fazer danos de empurrão Na gota que já está com estado mais avançado Neste caso é aquela gota que está ao lado do coelho Portanto o que eu tenho que fazer é Empurrar a gota que está ao lado da N Contra a gota que está ao lado do coelho Porque assim a gota que está ao lado do coelho Vai ficar no estado 2 Depois ele vai fazer spawnar outra gota Vocês têm que meter essa gota contra a gota que está ao lado do coelho E sempre assim até ficar no estado 5 Portanto viram que aí no início do vídeo Eu fiz alguns erros Porque era a primeira vez que estava a jogar contra este vulcón Vejam que aqui a Yop vai então fazer o dano de empurrão Na gota que não tem estado Contra a gota que já tinha no estado 1 Portanto se eu agora por acaso Quisesse pegar na gota do estado 2 E meter-se contra aquela que está ao lado do panda A gota que estava no estado 2 desaparecia E a gota que estava ao lado do vulcón Ia ficar no estado 1 Mas você tem que fazer isso Na gota que já está em estado mais avançado Que é para não perder tempo Portanto aqui existem 3 gotas Mas há uma gota que está no estado estabilizado Acho que está assim sempre todos os turnos Ou se não está Vocês têm que esperar que essa gota deixe de estar no estado estabilizado Portanto viram que aqui o Eletrope fez o tal posicionamento Aqui fiz porcaria Viram que eu fiz porcaria Peguei na gota que estava no estado mais avançado E empurrei-a contra a gota que não tinha estado Tinha que fazer ao contrário Empurrar esta gota que estava agora ao lado da Yop Contra a gota que estava à bocada em cima Uma coisa importante também É que o vulcónio Acho que Não sei se é no corpo a corpo Se é por curta distância Empurra tudo o que estiver à volta dele E portanto se houver uma gota que está perto dele Essa gota vai desaparecer Porque qualquer gota que esteja aí Que leve danos de empurrão desaparece Portanto a ideia é o vulcónio Dá spawn na gota Se possível metam no meio do mapa Não muito perto das paredes Porque senão ele invoca a gota E faz logo explodir a gota Porque faz o tal dano de empurrão E depois coloquem a gota contra a outra gota Acho que já disse isto várias vezes Mas já É essa a ideia Portanto é a partir daqui Acho que já não vou fazer mal Portanto já percebi a ideia A ideia deste vulcónio Lá está Vou deixar ali a gota perto do panda Para o panda conseguir manobrar A gota que já está no estado 2 Fazer ali um sopo Para o vulcónio ir para dentro do portão Portanto ele vai spawnar a tal gota Aquela gota que está lá atrás É um bocado difícil de chegar lá Portanto eu vou esperar Pela gota que está aqui perto Ou então se calhar o heliotrope vai buscar a gota Já não sei o que é que ele vai fazer Mas se não conseguirem ir logo buscar a gota Que está mais longe Espera um por outro Não há limite de tempo Neste caso eu acho que Não vou só posicionar o vulcónio Ou se calhar ainda vou puxar Ah não, olha vou puxar Então já joguei bem Já puxei ali duas gotas para o lado Exato aqui E aí a opção tem que ir ali pelo lado E fazer uma intimidação na que está ali atrás Portanto ela vai usar o salto Fazer uma intimidação E pronto está no estado 3 Próximo turno A gota que está no estado estabilizado Já vai ficar no estado normal Aliás desapareceu Aliás Desapareceu Mas tem ali outras duas gotas Portanto temos uma que está bem perto do heliotrope Heliotrope Aqui já não sei como é que eu vou fazer para ir buscar a gota Ah não, foi bem jogado Vou buscar a que está lá atrás Ainda vou fazer o tal dano de empurrão Viram? A gota que não tem estado é que é empurrada contra a gota que tenho estado Não façam como eu fiz no início do combate Senão o combate vai demorar um pouco mais Mas depois vocês acabam de perceber Ok, portanto aqui só falta mais um dano de empurrão E ela fica no estado 5 E depois a Iop pode capturar Quem diz a Iop podia dizer outro char qualquer Todos neste momento estão no estado 4 Quer dizer vão ficar no estado 5 daqui a pouco Mas todos podiam capturar Não precisa ser um char em específico A Iop é que tem a rede de captura Portanto é ela que vai capturar E portanto é isso pessoal Espero que tenham curtido este vídeo Terminamos assim a saga dos vulcórnios Dos vulcórnios De todas as espécies de vulcórnios Portanto agora vou fazer mais alguns vídeos de criação Mas pouco mais Só mesmo para vos mostrar como é que funciona a criação E também mostrar os vulcórnios que eu estou a conseguir fazer a criar Então depois de estarem no estado 5 Você é só lançar o feitiço de captura E já está Portanto temos o vulcórnio Portanto é isso pessoal Espero que tenham curtido o vídeo Então até ao próximo Falou